Olha, você não sabe o tanto que você me alegra por estar aqui nessa fase, prestes a adquirir um tratamento para a sua vida que irá mudar completamente, virar de maneira impressionante o jogo da tua vida. A tua sorte irá mudar, não estou aqui mexendo com os teus sonhos à toa, não estou aqui querendo atingir o seu coração de maneira irresponsável, de maneira nenhuma. Pelo contrário, todos esses anos na minha vida, quando eu me recuperei, quando eu fui empreitar para essa área, eu sempre levei muito a sério, com muita responsabilidade. Nesse tratamento você terá coisas imperdíveis, benefícios imperdíveis, vantagens imperdíveis para a sua vida. Vamos lá começar, a primeira vantagem é os módulos, são três módulos. Módulo 1, os princípios da restauração. Módulo 2, os princípios da reconstrução de vida. Número 3, os princípios da regeneração. Para você saber sobre isso, você vai precisar de fazer esse tratamento, adquirir esses profundos conhecimentos para a tua mentalidade. Segundo benefício, o tratamento será para um ano. Nos módulos, eu dividi aulas de 15 a 20 minutos, para você assistir de 1 a 2 aulas por dia, para não ficar maçante, para você conseguir adquirir o entendimento correto. Agora veja bem, presta atenção só no que eu vou te dizer. Depois que você adquirir o conhecimento dos princípios, dos 3 R's, este método que irá revolucionar a sua vida, você vai começar comigo uma aula semanal. Nós vamos estar reunindo uma vez por semana para você participar de aulas comigo, ao vivo, numa comunidade privada, num programa que vai ser disponibilizado para você de maneira privada. Você vai estar privado comigo, junto com outras mães, junto com outras esposas, junto com outros pais. Para nós podermos fazermos as aulas e termos a partilha, durante um ano. Por que, Kleber, um ano? Porque esse é o prazo de que Deus vai fazer a restauração da sua família. Será o prazo que mudará completamente a tua vida. Você vai entrar num ano e vai chegar no fim deste ano e a tua vida vai estar mudada. Isso é garantido. Se você fazer os princípios que eu estou, estarei te recomendado. Além dos princípios que você adquirirá o conhecimento e que vai funcionar na sua vida. Você vai ter uma aula semanal comigo durante um ano. Você vai fazer o tratamento comigo durante um ano. E você também terá conteúdos exclusivos todos os dias. Todos os dias, conteúdo exclusivo para você fortalecer o seu coração e os princípios que você vai aprender e as coisas que você terá que colocar em prática. Outro benefício, você terá o meu WhatsApp, o SOS 24 horas. Você vai ter o meu WhatsApp para acontecimentos de coisas urgentes. Você vai poder me ligar e falar comigo pessoalmente. Tudo isso, gente, tudo isso sabe por quanto? Por uma bagatela de 26 centavos por dia. Exatamente isso que eu estou te falando. Você vai ter um ano de tratamento comigo e isso vai te custar 26 centavos por dia. Uma única forma de pagamento. Um único pagamento seu de R$ 97,00. Que você pode até dividir em 12 vezes no cartão de R$ 9,90. Você terá um ano de tratamento comigo. E eu quero que você venha porque nós vamos fazer uma revolução na sua vida. Eu espero por você. Adquira já agora e vem comigo.